E aí meus amigos, boa tarde, boa tarde a todos, vou aqui mostrar um, fazer um vídeo com vocês de uma colheita que nós vamos fazer, vou fazer a colheita e depois transferir essas abelhas, já acabou praticamente a florada aqui, não tem mais flor nenhuma, está um tempo seco, e aí nós vamos colher esse mel, essas melgueiras, essas abelhas aqui, vamos dividir elas e aí levar para outro apiário, já para o apiário que já vai ficar lá, essas abelhas, essas caixas que tem aqui, e aí a gente já leva, já transfere para outro apiário, para já ficar fixo, aqui não vou deixar abelha mais não, pode ser que futuramente eu venha trazer aqui para migração, não é só migração, mas eu vou deixar uma quantidade de abelhas já para migração mesmo, por enquanto vai ficar só essas aqui, essa é uma segunda colheita que eu estou fazendo, a primeira colheita a gente fez, deu muito pouco, uma colheita muito baixa, a florada não foi boa aqui, mas depois veio uma floradazinha boa, a gente conseguiu encher essas melgueiras aí, já é um resultado bom para nós, graças a Deus deu para fazer, aí essa abelha aqui eu eliminei a rainha, e aquelas outras duas últimas lá foram eliminadas a rainha, essa aqui, o enxame ficou pronto também, a gente vai, ele eu não vou dividir não, vou dividir só esses três enxames aqui, aqui lá, como tem rainha nova, não vou dividir, a gente vai ficar com essas aí, e aí depois a gente vê o que a gente faz, né, dividir e transferir as para lá, aí vou deixar os núcleos aqui, aproveitar as abelhas que estão, as que vão ficar aqui, né, tirar algumas abelhas que vão ficar aqui no campo, a gente não vai lavar todas, aí levar e ficar despreocupado, então pessoal, isso aqui é só mais um videozinho para vocês, vamos ver como é que está ali a melgueira, vou dar uma pausa, para vocês olharem aqui, bom pessoal, aí como é que está, os favos todos aperculados, na realidade ela já estava começando a comer esse mel, que não sei o que foi, deve ter sido, saiu os favos, mas já está, já está tudo aperculadozinho, só o de baixo ali que caiu, mas elas conseguiam puxar, deixa eu ver para ver se, peraí, colado, tudo colado, colado, colitazinho de mel, as abelhas estão, peraí, deixa eu ver, porque ela já estava começando a comer já, não tem uma vassourinha, pessoal, a gente vai aqui, ó, improvisa, bom pessoal, vou parar por aqui, será que deu para vocês verem como é que está a colheta, né, se não, vai, elas vão vir e vão atacar a gente, abração a todos, não deixe de deixar o like, se inscrever no canal, dá aquela forcinha para nós, valeu, um abraço a todos aí. Tchau, tchau.